Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Faz olhar uma e ver Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também Seja uma também Seja uma também Que a vida recomeçou